É isso aí, Juninho. Só vai, cara. Mano, é impossível dar um clickscope com uma arma dessas. Certamente. Mas ele tá... É... Rápida. No azar, mano. Bem na hora que o cara tá mirando pra onde eu vou passar. Tem cara aí embaixo, Paulo. Embaixo, embaixo. Nossa! Nossa! Vai se ferrar, velho! Impossível! Impossível! Impossível pra mim, Paulo! Meu cérebro diminuído aí. Cérebro expandido aí, mano. Ah, não, mano. O cara... O cara tem um... Superior das snipes aí. É isso aí, mano. Pera aí, eu não sei dirigir, mano. Pera aí. Ei, não é ritmo não. Só porque eu tô dirigindo a moto aqui. Oh! Cara... Acertou, Paulo? Acertei. Aí sim, caralho! Eu falei que você não acertei. Que isso? Meu ovo! Meu ovo! Meu ovo! Meu ovo! Aqui! O cara aí! O cara aí! O cara aí! Mano, é desse cara aqui, mano! Não tem munição, velho! Também caí! Nossa! Peguei guerra. Assim, pediram o loadout e agora vai ser a guerra. Pegar o loadout deles. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Meu Deus! Derrubiu os dois do nada! A sua equipe foi M e L. Agora é com você! Não, se o Paulo acertar um kill de roupa aí é igual. Acertou, velho. Meu Deus! Mas carisma kill, pô! Como que é que olha? Paulo! Tem cara aí em cima do telhado, rapaziada. Tem quatro cara aqui, mano. Sim, a gente morreu aí. Nossa! Táticas, táticas, táticas! O cara tá de drop ali, mano. A casa, mano. O meu estilo tem um cheque... Tem um cara que desceu. Vai Paulinho errar assim, mano. Aí eu falei assim... Vai, Paulo! Da corona, da corona! Coroninho, coroninho! Nossa! Pessoal! Boa! Nossa! Que delícia! Tá debaixo. Tétilhar. Tétilhar, ativado. Tétilhar, ativado! Sistema Otroufia ativado! Derrite num coláter. Nossa, olha o cara que me perde. Tem cara aqui dentro. Olha o cara que tem... Nossa, Paulo! Tema um botberry! Ah, cara! Tem um cara lá atrás, tá mirando lá embaixo? Humm! Vou lá, vou lá, vou lá! Não, é hacker que bota! Já não... É hacker! É hacker! Olha que legal! Mas tu é isso! Ai! Ai! Tô louco! O Paulo pegou todo mundo por trás ali, mano! Esse cara vai... Ah, eu já mataram, já! Passei de frente com a 12, mas eu comecei a atirar primeiro. Eu quebrei o filho do cara, daí ele me... Foi... Nossa, Paulo! O que é isso, mano? Nossa, Paulo! O que é isso, mano? Ai, sim! Tem muito cara aqui na casa Que isso mano Ai meu Deus do céu Eu quase voei, quase peguei na bunda Paulo, é muito bonzinho esse negócio Ai, ai, ai Será caiu? Atrás de tu, atrás de tu O cara é um tipo difícil Puta merda Ele tá rushando, tá rushando em vocês Tá na cara O que? Acabou, boa, ganhamos, ele morreu pro gás Morreu nada? Nossa, meu carinha andando sozinho Ele tá pulando os bagulho tudo Ficou assim, velho É muito engraçado o Nero falando que quer ganhar Caralho, geladeira Cala sua boca, mano O Nero fica bravo facinho Ai, ai O Nero não serve pra ser tiktok O oficial então Profissional Caralho Mano, não posso falar nada Brincel Ai, ai Isso tá brabinho Isso tá alterado Ui Tem carão, onde que tá esses caras? Ai, da casa lá de cima Derrubei um cara em cima No último andar Ai, velho Comi minha bananinha aqui, velho Tá maluco Ó Não deita Ele não deita, meu carinha Não deita Gosto daquela nani que cabe inteira na boca, né mano? Eu gosto de grande Gosto de banana grandona Não é, essa Eu tô falando, ela é grossa Mamãe 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 Mentado, mentado, mentado O cara não aguenta os amiguinhos, mano Não, mano Não aguenta os amiguinhos Aquele que só sabe zoar É A gente tem que fazer mais bullying com ele pra gente se acostumar É Não, agora ele pediu, mano É Pediu pro bullying supremo É É É Paulo Meu vertical Vou jogar ping pong, bora Pararam no showzinho, mano Tá bravinho Tá bravinho Tá bravinho Tá bravinho Aí Os caras indo lá pro outro lado Aí sim Deixa eu ver É, eu quero plaqueta, mano Vocês tem plaqueta aí? Ninguém mantém, não É Tá brava Tá brava, tá brava Cê sente que o cara tá brava Isso, meu jogo tá rodando a 60 fps Que porra é essa? Queria que meu jogo tivesse a 60 fps Tá também Agora tá a 30 Queria que meu jogo tivesse a 30 É Que isso, mano É 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 Tem um cara que desceu, velho É É É É É Deu jeito, velho É É É Gênio É É É São tudo de 12, tá? É É É É E aí, Paulo, de anime? Você é louco, é só vibe. Nossa, velho. Você é louco, hein? Você é louco, hein? Não. Acho que eu nem morri, se pá. Seu cara tão esse cara de doze, né? Boa. Agora eu preciso. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tem mais subindo aqui, Paulo. Tá vindo, tá vindo, pô. Ele abandonou a gente. É. Não voltou nem nada, mano. Fui da volta, velho. Tá precisando. Caralho. Ai, ai. Aí, aí. Pô, como que é a playa pensada no futuro? Caralho, mano. O cara é muito intelecto, né, cara? Os cara tão lá em cima, galera. Eu roubei um. Será que eu consigo finalizar? Só com um ataque aéreo, né? Nossa, dei stack. Caralho. Sério? Tá aqui, lado mesmo. E aí, mano? Fazer um X4. Não acredito. O cara finalizou, mano. O cara finalizei. E aí, mano? Errado, tudo errado. Mas eu mato os cara ainda, velho. Mano, matei dois caras stunados. Aí, aí, aí. E aí, pô? Tô testando aqui, meu irmão. Vem me ajudar, Paulo. Tá safe aqui. Eu não sei. Eu não lembro onde fica a SAC e vão morrer. Olha ali, meu Scorpion. Aqui, ó. Não vi que chegar nada mais compreendo, beleza? Meu Deus, hein? Meu Deus, mano. Eu não tava vendo isso, Paulo. Meu Deus, velho. Eu não tava vendo isso, mano. Eu não tava vendo isso, velho. Dá replay aí. E aí, eu não tava vendo isso.